Olá, boa tarde. Estou de volta para vocês conhecerem hoje aqui uma cobertura no Campo Belo, na Rua Pascual. Olha que cobertura fantástica. Essa cobertura tem mais de 600 metros quadrados de Araújo. São seis vagas de automóvel, cinco suítes, piscina no andar de cima, sauna. Bem completa, uma cobertura fantástica. Então aqui a gente tem a sala, um ambiente com lareira. Ali a gente tem uma sala de jantar. A vista aqui, como eu já mostrei rapidinho, vou mostrar outra vez. A vista está praticamente em 360 graus. Ali em cima ele rodeia de varanda o apartamento. Aqui é a Rua Pascual. Localização sem comentário. Eu não vou me entrar em todos os ambientes, porque a cobertura é muito grande. Então, para não ficar um vídeo cansativo para vocês, tá? Então aqui é a sala de jantar, o varanda também. A vista ali de todo o entorno. Aqui a gente tem a sala de almoço. Cozinha. Toda equipada, com armários. Aqui a gente tem um acesso também aqui pela área de serviço para o andar de cima, que também tem um apoio à área de serviço ali em cima, que eu vou mostrar. Aqui, um dormitório de serviço, banheiro de serviço, mais um dormitório de serviço. Dois tanques. Entrada de serviço. Aqui uma dispensa. E aqui tem acesso aos quartos também. Vamos entrar por aqui. Vou só mostrar para vocês como que a gente chega aqui nos quartos pela área social, tá? Aqui a porta de entrada entra por aqui, a escada. E aqui a gente tem a entrada para os quartos, tá? Tem uma porta aqui. Você pode fechar a porta, deixar separados os ambientes. Aqui a primeira dormitória. Tudo com varanda, tá? Todos eles com varanda. O que eu falei, nós temos a visão aí, 360 graus, né? Do edifício, das ruas. Aqui o banheiro da primeira suíte. Mármore. Acabamento de mármore no box. Piso. Aqui granito. Na cuba. Segunda suíte. Também, ó. Varanda, valendo acesso no outro quarto. Bastante armária. Gavetas. Aqui o banheiro também em mármore. Mármore também. Todo acabamento em mármore. O banheiro também. Terceira suíte. Muitos armários. Aqui a vista. O abascal. Banheiro também todo em mármore. box, tudo em mármore quarta suíte, suíte master também aqui com varanda, só aquela suíte ali, a terceira suíte não tem varanda, tá? a única suíte que eu falei no início, a única suíte que não tem varanda aqui também o acabamento todo em mármore desculpa, acabamento em granito, pessoal closet aqui tem esse lado, a gente tá sem luz aqui, não posso mostrar, mas aqui tem mais um espaço não consigo mostrar, aqui tem mais um espaço de closet, tá? aqui é o banheiro da suíte master, também tudo em mármore hidromassagem tudo em mármore, espetacular olha que legal o acesso aqui, a hidromassagem aqui na lateral espelhos agora vocês vão conhecer o piso superior tem mais uma suíte ali em cima churrasqueira, piscina, sauna vamos conhecer o piso superior na área social do apartamento, pra você receber seus amigos fazer churrasco com a família olha esse espaço aqui, vou mostrar aqui, tem mais uma suíte, tá? primeiro eu vou começar por ela, mas olha que legal, olha o tamanho aqui do espaço aqui a gente tem a suíte aqui a gente tem a suíte quinta e última suíte aqui o banheiro da suíte também tudo em mármore aqui que eu falei pra vocês que a gente tem a varanda rodeando todo o apartamento a vista 360 graus rodeia todo o apartamento aqui um campo belo lindo pra gente avistar todos os dias então ele rodeia todo o apartamento essa varanda a gente tem um espaço que a gente pode fazer um bar com lareira e tem acesso a piscina, né? então dá pra fazer uma festa bem grande aqui a fachada tá sendo reformada do prédio, tá? então tem aqui o equipamento do pessoal que tá fazendo essa reforma, pintura então tá tudo aqui o equipamento mas olha aqui que eu falei aqui então pela lateral você consegue ir por aqui aqui a piscina e é isso, a gente tem a vista do campo belo inteiro ali também faz parte do apartamento aqui a churrasqueira vamos conhecer aqui a sauna, a área de apoio aqui, a área de serviço de apoio aqui a gente tem uma banquia mais aqui um espaço aqui de cozinha lugar aqui pra colocar o fogão saída de gás aqui a gente tem mais um espaço aqui pra fazer um jantar aqui a gente tem mais um espaço aqui pra fazer um jantar olha que legal aqui o apoio também, tampia a sauna aqui nós temos a sauna sauna úmida aqui nós temos um espaço aqui pro banho, né? pra sair da sauna com as duchas na lateral mais uma cuba aqui o espaço pra guardar produtos e aqui a gente volta pra pra área social então é isso, pessoal vou pedir pra vocês curtirem aqui o vídeo compartilhem ative o sininho de notificações espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima com essa bela vista de São Paulo e do Campo Bairro e do Campo Bela obrigado com essa bela 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 com essa bela